Olha só, gente, dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece. Essa história que você vai ver agora é a prova de que isso é verdade. Dona Sandra tem 68 anos, tinha 11, conheceu o Antônio Carlos, olhou pro outro, um olhou pro outro ali, aquela coisa, se apaixonava. Sandra morava na Zona Leste de São Paulo, ficava muito tempo no bairro da Climação, porque a avó dela morava lá. Lá ela viu o Toninho, tinha 17 anos. Toninho era de Minas Gerais, passava temporadas aqui em São Paulo. Eles costumavam brincar na rua, engenheiro furtado. Família do Antônio veio de Minas arriscar a sorte em São Paulo. Década de 60, os dois eram apenas jovens apaixonados. Sandra se lembra do primeiro beijo, quando ela tomou iniciativa, porque tinha outra menina interessada nele. O jovem passava tempos em São Paulo e tempos em Minas. Quando Sandra completou 18 anos, ela sabia que o Antônio ia chegar de mais uma viagem, se arrumou toda pra esse momento. Queria fazer uma surpresa pra pessoa que ela tanto amava. Tudo parecia perfeito, até que houve uma reviravolta. Sandra estava escondida atrás da porta para abraçar o Antônio. Ela viu o Antônio se aproximar, mas ele não chegou a ver a Sandra. Antônio foi embora. Sandra não sabe pra onde. Por que ele não passou pela porta? Onde estava o Antônio? Ele nunca mais foi visto. Passados 50 anos, Sandra ainda tenta entender o que aconteceu. Se casou, teve seis filhos, 15 netos. Se divorciou, mas jamais esqueceu o grande amor. Os filhos apoiam esse reencontro. O que Sandra mais deseja é ver o Antônio. A repórter Beatriz Casadei abraçou essa missão e conta pra você essa história. Ah, como eu queria que por um instante você voltasse. Juventude de verões ensolarados, tardes cheirosas e amigos na rua. Uma São Paulo diferente, em que não se tinha medo de jogar bola ou brincar de pique-esconde no bairro até a hora do jantar. Nessa rua, conselheiro furtado na aclimação, a Sandra, de 68 anos, tinha apenas 11. Hoje, ela caminha pela mesma rua que corria quando criança. Mas ela está diferente, nublada, mais triste, bem comercial. Mas o que falta nela, além da fresca juventude, falta seu doce Antônio. O ano era 1964, eram várias casas aqui e foi bem aqui que ela conheceu o Antônio. O menino era o mais baixinho da rua, eles passavam as férias escolares brincando aqui na rua. E a dona Sandra se lembra exatamente a primeira vez que ela viu o Antônio. E foi paixão à primeira vista e foi recíproco. Como é que foi, dona Sandra? Foi... Hoje eu sinto que foi recíproco. Ele veio e me cumprimentou, pegou na minha mão. Eu não esqueço até hoje o calor da mão dele. Dona Sandra lembra de todos os momentos com carinho. Mas claro, o primeiro beijo foi o mais marcante. Ela chega a ficar meio envergonhada para contar. Demorou na época, mas tinha uma rival no caminho. Isso mesmo, uma outra menina que também gostava do seu baixinho. Sandra resolveu agir rápido. Beijou Antônio para fisgar o coração do menino antes da concorrente. E funcionou. Foi em 65 para 66, foi que teve uma festinha na parte de baixo. Ele veio me beijar. Eu peguei e abracei o pescoço dele. Sandra e Antônio viveram um amor de criança durante sete anos. Ela contou para o irmão que era apaixonada pelo Antônio. Ele correu contar para os avós da menina. Um dia, a Sandra viu os avós dela dando risada no portão. Eles aprovavam o namorico. Mas o pai da Sandra era muito rígido e não deixava a filha namorar. Por isso, o jovem casal só se encontrava mesmo durante as férias escolares, quando a Sandra vinha aqui para a casa da avó dela. O meu pai, ele era muito enérgico. E ele dizia que filha dele só ia namorar depois dos 16 anos. Então, a minha avó passava pano, a minha mãe passava pano. A minha mãe falava assim, olha, lá vai lá para a casa da minha mãe, porque a minha mãe está precisando dela, porque a minha avó morava sozinha. Mas os dois perderam contato no ano de 1972. A última vez que Sandra viu Antônio, ela tinha 18 anos de idade. E essa é a história que mais lhe entristece. O último momento que ela se lembra foi de ver Antônio subindo a escadaria da casa da avó dela. E ela achava que ele estava indo em direção a ela. E Sandra teve a ideia de se esconder atrás da porta. Mas como ela mesma diz, foi a pior ideia que ela teve. Porque Antônio não entrou e eles nunca mais se viram. Sandra não sabe o que aconteceu, mas ela garante que tem a sensação que mesmo décadas depois de ainda estar atrás da porta, esperando Antônio entrar, esperando seu grande amor voltar. Ele deve ter pensado que eu não queria nada com ele. A aposentada se casou, hoje está divorciada. Tem seis filhos e 15 netos. É uma mãe dedicada e realizada, mas jamais esqueceu o grande amor da sua vida. E ela não perde a esperança de poder falar isso para ele um dia. Nunca te esqueci e nunca vou te esquecer. Gostaria muito, muito mesmo de poder saber como você está. Se você está vivo, tem saúde, se você é feliz. Se você tiver qualquer informação, Antônio, se você estiver vendo a gente aqui, assistindo aqui, curtindo o balanço geral, ela está te procurando. Se você quiser entrar em contato, a gente faz a ponte. Põe o nosso WhatsApp aí. Põe o nosso WhatsApp aí, deixa eu ver. Vamos lá, 1199-789-7777 ou 1198-358-5707. Está aí, mas se você conhece esse rapaz bonitão aí, entra em contato com a gente. Quem sabe a gente promove um reencontro, é ou não é?